... ao Salcedo, outra ausência do jogo de hoje, o Evo é jogador inclusive da seleção peruana, esse foi por opção do José Cardoso, fica no banco de reservas, quem começa a partida é o jogador mais de contenção, Moisés Velasco. O São Paulo no palco do jogo, torcedor do São Paulo aproveita a cada instante para registrar o que promete ser uma noite mágica. O São Paulo já tem o maior público do ano, 51.342 pessoas no jogo contra o River, e promete de novo bater a própria marca para encher o Morumbi. Muita gente chegando, muita gente do lado de fora, molhando as palavras antes de entrar no Cícero Pompeu de Toledo. Paulo Vinícius Coelho, PDC, o Toluca vem com moral, líder do Grupo da Morte do outro lado, pega um tricampeão da América e do Mundo, boa noite PDC.